O Papa Paulo VI, depois já deu, andava sempre a dar conselhos de como as coisas deviam ser e até marcou alguns documentos, ele não, estão aqui reunidos, eles são os enviados O caso português é difícil, porque a igreja em Portugal tinha feito uma grande renovação uma grande renovação, uma grande renovação através da ação católica desde os anos 30 e os movimentos também da Jóquia, da Rota e tudo isso para ir dando, mas também da Júlio, tudo isso para ir via houve realmente um grande renascimento Só que a teologia em Portugal, desde 1910, não existia a nível universitário porque quando a Universidade de Pimbra foi laicizada, lá havia uma faculdade de teologia e não houve mais E a igreja católica, cá em Portugal, andou com a ideia de um instituto católico, não sei o que mais desde os anos 20, mas nunca levou a coisa para a frente O resultado da faculdade de teologia só começou em 1968, cá em Portugal Portanto, os bispos portugueses foram para o concílio, mas não tinham nenhuma não tinham assessores, teólogos, não levaram ninguém, estavam sozinhos E depois também havia uma ideia que o patriarca dava, o Dom Manuel Serigeira, que nós já estávamos muito adiante ainda não tinha começado o concílio, nós já tínhamos ultrapassado o concílio Ora, e depois a aplicação do concílio, em outros lugares, ganhadas por uma inteligência plenária por estudar os documentos do Vaticano II, cá era preciso uma licença especial do ordinário do lugar Quer dizer, também, éramos tão adiantados, tão adiantados É, cada um tem as suas manias, não há, não há tragédia nenhuma Mas então, o que é que acontece? Acontece que o concílio tem uma orientação pastoral É uma orientação para o encontro da palavra de Deus com o mundo contemporâneo Para o encontro da igreja com os problemas do mundo contemporâneo Mas, esse é que era o problema O grande problema foi esse Foi dos últimos documentos a ser aprovado Mas conseguiu ser aprovado por 2.309 votos Com 75 contra e 10 abstenções Ou 10 novos Foi uma aprovação Mas se vocês virem o que foi A história deste documento do Vaticano II É uma história terrível Primeiro, começaram logo a dizer Que os documentos que começaram a ser elaborados Iam dar cabo da igreja Estava aquilo tudo, era uma desgraça As aulas mais conservadoras Estavam aquilo que chamava, que chamou Esquema 13 Passava por várias relações, muito discutido Depois Fez-se mesmo uma cisão No interior Do concílio Entre a escola alemã Que tinha grandes Um deles, a Ratzinger O Papa atual Outro, o Karl Rahner Duas figuras grandes E a tendência do língua francês Estudo da França Eram dois blocos Que não se entendem Aquilo foi Porque não havia forma Dos documentos avançarem E foi de novo O Padre Chaudi Que no final Já quando os Alemães tinham distribuído Uma série de artigos A deitar por terra A redação Que se apresentava Já quase no final Que ele escreveu Que achavam que era Um documento muito internacionalista Um documento Que tinha pouco sentido Da cruz E foi assim tudo Mas ele escreveu E que não tinha bases Teológicas sérias E ele fez uma intervenção No Colégio Holandês de Roma Que teve uma repercussão mundial E em pouco tempo Fez-se uma certa Uma certa unidade Que se pôde realizar E fazer este documento Agora A minha tese é esta O Conselho Vaticano II Em muitos temas Devia estar agora Num Vaticano III Não é porque os documentos Estejam todos E muito menos desatualizados São uma riqueza enorme O que era necessário Era que fossem bem estudados E bem aprofundados Só que se devia ter Um olhar Sobre isto E outro olhar Sobre os problemas Da atualidade Que está em mutação E é uma das categorias Do Conselho Vaticano II Da Gaudi Médici Pérez Era um mundo em mutação O mundo estava a mudar Era algo que Era muito difícil Nós temos a verdadeira doutrina E aplicámos-la Uma doutrina eterna Que é fruto da revelação de Deus E da tradição E quem estiver fora disto Anáte uma comunhão Condena-se E era assim que era A mentalidade Desde o século XIX Mas o João XXIII Introduziu Uma categoria Não só Da atualização Do lado de jornalamento Mas também O método O diálogo Porque sabem Como diálogo Primeiro é A própria condição humana As pessoas que dialogam Diz Eu mudei um bocado E tu também As pessoas que dialogam-se Com verdade Com verdade Mudam Durante o diálogo Porquê? Porque Vêm pontos de vista Que não tinham visto Mas o outro Se for sincero Também Entra na mesma dança O diálogo É Eu diria mesmo A própria condição humana A grande dignidade Humana É De o ser humano Ser um ser aberto Os animais Têm uma margem De abertura Que é só Para a domesticação O ser humano É por própria natureza O que ainda não é Desde que nasce Desde criança Apesar de tudo Agora nós Dizem que vão Encontrar a forma De regenerar Todas as células E até nem se esquecem Parece que dá E os ceritélos Mas eu já cheguei tarde Mas agora Para os novos Que chegam Vai haver assim Uma coisa fantástica Porque também Ficarmos Como eu Velho Muito tempo Não dá A gente apodrece Portanto É uma coisa Que era Aquilo que é Mesmo próprio Da condição humana Que é ser Um ser Aberto Ao que ainda Não há Mas também Ser capaz De recolher Todas as tradições Toda a experiência Humana De milhares de anos É evidente Que há uma ideia Por exemplo De um grande Antropólogo Francês Que disse Que o ser humano Dizem o homem Sempre Eu detesto Mesmo no documento Ainda continua Com isto Com o homem 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 Nossa senhora A tradição Bíblica É ao contrário Deus criou Homem e mulher E há até Uma Uma fábula Uma lenda Digo Não é uma fábula Uma lenda Judia Das mulheres Que tem Que Deus era mulher O nosso Papa João Paulo I Também pensava Deus pai e mãe Dizia sempre Mas Há uma Uma lenda Judia Deus era a mulher E criou Primeiro a mulher A mulher estava Um bocado Abrecida De estar assim Sozinha Criou muitas coisas Flores As mulheres gostam Muito de flores E tal Pois também Até gostam Muito de animais Criou de canes Tudo Tudo por aí Que havia Só que A mulher Mesmo assim Não estava contente Então criou-lhe O homem Marido E disse-se Ora tem cuidado Tem cuidado Nunca digas Que fostes criada Primeiro que o homem São invejosos E depois ficam com ciúmes São intratáveis Que fostes criada Primeiro que os homens Fica um segredo Entre nós Disse Deus À mulher Agora Mas Na igreja Não é só na igreja católica Nas religiões No geral A mulher Vem sempre Com um apêndice Ora Na narrativa Nativa Nativa Que nós Recordamos sempre É uma narrativa Mítica Claro Não é uma explicação Científica Mas É isto O ser humano É homem É mulher É no México Havia um amigo meu Que estava lá E que Eu assistia Ao conto Que era assim Em Colômbia São na xícuma Em México Machones Não Não São todos Machones Acho que Não Olha Metá Embras É metá Machos E me parece Vem Quer dizer O mundo É feito De homens E mulheres Só que estes documentos Eclesiásticos Ainda continuam Muito Com essa Ideia de homens Até hoje Ora Ora Portanto Quando dizem Aqui Fala muito Do homem Entendam E falam Sempre Em ser Ser humano Que é homem E mulher E mulher E não Há Forma De viver De outra Maneira Quer dizer Que Sem essa Mútua Complementaridade Dá volta Quer dizer Agora O documento Portanto Do Vaticano II Este Grau De um espécie É Realmente Um documento Sobre a condição Humana E bem Saudável Nós temos Muita mania Até Que acho Sempre Até Aquele programa Da televisão Prós e contras Já arrumam Uns de uma maneira Já arrumam Outros de outra E depois Os desgraçados Ou desgraçadas Têm ainda Andado Todo o tempo A defender O seu grupo A defender Esta tendência A defender Aquela Não aprende nada Não vai aprender nada Porque O que é É necessário Eu defender A minha posição Porque já sei Que o outro Vai defender A dele E eu Tenho de ganhar As pessoas dizem Quem ganhou o debate Não é Nunca dizer Que é Que ganhámos Com o debate É Quem ganhou o debate Quer dizer É algo Absolutamente Absurdo E não é Que não haja Vamos ver No Vaticano II Tendências Muitíssimo diferentes Mas que chegaram A um ponto Em que puderam Dialogar E o que é Um diálogo Tu Aprendeste Algumas coisas Comigo Ou eu também Aprendi Muitas contigo E até Houve uma época Em que se ouviram Uns aos outros Agora A seguir O que é Que se fez Deste documento Em primeiro lugar Eu creio Que ele nunca foi esquecido Totalmente esquecido Não foi Não foi Porque mesmo O João Paulo II Não sei se se recorda Logo no começo Do seu pontificado Disse O ser humano É o caminho De Deus Deus Porquê? Porque na nossa Concepção cristã Deus fez-se ser humano Deus fez-se ser humano Quer dizer Isto Diz Que o ser humano É capaz de acolher Deus E Deus só se sente bem Com os seres humanos Só que na altura Do Conselho E nesta altura Havia um debate Sobre a condição humana Que estava polarizado Também Por concepções Que eram Liberais Do liberalismo económico E outras que eram Marxistas E uma das coisas Era sempre Combater lá Era o marxismo Durante o Vaticano II Só que aconteceu Uma coisa Que os bispos Estavam nos países De leste Não gostavam muito De ouvir falar disso Porque dizem Ao fim e ao cabo Aqui não há Liberdade religiosa E a coisa ainda pode Ficar pior E aquilo Atenuou muito A vontade Que havia Dos representantes Sobretudo Americanos De países De não Escutar O que também havia De fundamental No movimento operário Que também havia O movimento operário católico Até padres Se tinham feito operários Eram chamados Padres operários Havia tudo algo Que era necessário E era necessário também Ver que havia uma cultura Toda nova Que nascia Científica Técnica E que era necessário Também entrar Daí o prestígio Que teve na altura Ainda se conhecia pouco Do fenómeno humano Do A própria coisa ainda Que havia na altura Publicada Do Théa de Charnan Mas que Mas houve uma habilidade enorme É que não publicaram As obras dele Retardaram-se A edição Edição do Seio Retardou a publicação Para que Roma Não as condenasse Porque diziam É preciso que esteja Tudo publicado Para fazer E aquilo Teve Também Uma certa influência Mas Por exemplo Os bispos alemães Os gestionários alemães Eram muito contra A influência Disse E porquê O que é que faz A dignidade humana Na modernidade Deram-se um fenómeno Na Europa E um fenómeno Na América No que chamamos hoje América Latina Que era Na altura No século XVI A exploração dos índios Na ilha La Espanhola Também não era só O problema Do comércio Dos escravos Ao longo Dos séculos E que Quando chegavam A América Latina Os negros Que chegavam Eram negros Robustíssimos Porque o resto Tinha morrendo Pelo caminho E então Em La Espanhola Havia uma discussão Que depois deu Aquela coisa Se templos índios Tinham alma Eles sabiam muito bem Que tinham Quer dizer O problema Não era esse Era Para Os poderem Explorar À vontade Como não sermos Seres humanos E eu Em Velha Adolí A grande discussão Sobre Os índios Só que nessa ilha Havia uma pequena E vou ver Isso vão ver O prêmio de unidade De cá Havia Uma pequena comunidade Que tinha ido Para o lado Missionários Um grupinho Dominicano Muito pequeno Que viviam em Palhotas No que chamamos Hoje Haiti E O que é que acontece Acontece que havia Uma exploração Tremenda Dos índios Os índios Eram muito frágeis Morriam muitos E então Resolveram Fazer uma reunião E fazer um sermão Denunciando Os espanhóis Que lá está Mas eram também Espanhóis Como os outros E fez o sermão Célebre Que este ano Até o Até o Aquele ator Sintra Proclamou Entério Que eu vi Também depois Proclamado Por outro Torno Porto Este sermão Do Montesinos Chamado E estós Nós são Nombres Estes Não são Seres Humanos O que é? Havia aquela Exploração Estavam lá Por causa Do ovo E Um padre Que era o Capelão Dos espanhóis Estava lá Chamado Frei Bartolomeu De Las Casas Era Capelão Foi-se confessar Ao Frei Pedro de Córdoba E Pedro de Córdoba Não lhe deu a absolvição Dizem Quanto não abandonados Porque era também Um padre Encomendero Também tinha Escravos Ou largas Escravos A absolvição Não lhe Mas nesse dia Começou uma revolução Lá Porque ele Se viu ao povo Montesinos Que era muito Inocuente E fez o célebre Sermão E estes não são Seres humanos Por serem Diferentes Por serem Índios Tendes algum direito Estáis todos Em tocado mortal A história é assim Que foi o Revolucionário Teres sido E então É que acontece Abriu-se os olhos Ao barco Roeldo das Casas Entrou nessa comunidade E foi depois O grande defensor Que durou muitos anos Pois ainda foi Para achar Para o bispo E tudo isso Foi um homem Que sofreu muito Mas foi um grande combate Os seres humanos Vejam bem Os seres humanos São todos São todos Que nasceram De uma mulher E de uma outra Todos É o único Que é de comissão Os seres humanos São todos E Ninguém Espanhóis e tudo Não tem direito A ter as terras deles Eles têm direito Natural Às suas próprias terras Onde estavam Se quiserem Entrar em comércio Com eles Têm de ser também Em diálogo Não podem Não podem ir lá E ocupar E está Um problema Enorme Para Morou o espanhol Mas ele mandou Uma carta ao Papa Para que mandasse Uma condenação Da exploração Dos índios Diz Então tem aqui Os negros Que chegam Chegavam robustos Põem-os a trabalhar A eles A estes Não podem trabalhar Que morrem todos Depois veio a Lisboa Disseram-lhe que O tráfico De negros Também Era terrível Os que chegavam lá Eram muito poucos De todo o comércio Transatlântico De escravo E ele então Também escreveu Tinha escrito Uma distribuição Das índias E agora diz Uma distribuição Da África Escreveu Está traduzido Até já em Português Ora Isto era no século XVI O grande debate O grande debate De quem é que é ser humano E o que é o ser humano Mas Um filósofo Que era cristão Mas que queria que mesmo A própria religião Fosse submetida à razão Emmanuel Kant Diz Que O ser humano Não tem preço Nunca se pode dizer Quanto é que vale um ser humano O ser humano O ser humano Não tem preço O ser humano Só tem dignidade Aí nasceu A grande temática Da dignidade humana As pessoas dizem assim Ah não Isso não pode ser Não pode ser Há pessoas Há pessoas que nascem Espertas E outras que nascem Sem unhas Nem viola Há pessoas que não prestam Para nada E há outras pessoas Que são espantosas Há pessoas que são gênios E há outras pessoas Que nunca vai Nunca se vai fazer nada delas Todos os seres humanos Mas há a mesma coisa Reparem que Há dois mil anos Esse problema Já tinha surgido E São São Mateus Fez três parábolas Sobre isso Que agora é muito importante Para entender aqui A A A A Se pede sobre a dignidade humana Fez uma parábola Como vocês sabem Sobre as vidas prudentes E as vidas loucas Veja Era Três casadoras Estavam À espera Para uma festa de casamento Estavam à espera do noivo E começaram Como acontece sempre Cá eram as noivas Lá eram os noivos Demoram muito a chegar O resultado Acabou o seu azeite Já Podíamos dar O seu azeite Não E da cidade Comprar Porque não dá Para nós E para nós Elas foram E quando regressaram Já não entraram na festa Porque eles já tinham Quer dizer Que é uma parábola Assim Ninguém dá nada a ninguém Ou estás Ou estás Com olho vivo Ou és formiga Cigarra não dá A seguir vem uma outra parábola Que é Pior ainda De capitalismo selvagem Há um senhor Que tem E distribui E distribui Cinco talentos A um Dois A outro E um só A outro E vai Quando bem Um já tinha feito Uma negociata Outro cinco Outro já tinha quatro Outro dois E um até Escondeu O único Capacidade Que tinha O único talento Que tinha E ralharam E ele Diz Esta parábola Faz parte De uma terceira Que é O juízo do mundo Então há uma parábola Um cenário Que é isto Vai tudo a tribunal Porque há gente Que nasce Sem talento nenhum Sem capacidade nenhuma Sem nada Nem unhas Nem violas Tenho E outras Tem meia viola E não tem meia unha Quer dizer Não dá E então Tive fome E deste-me de comer Tive sede E deste-me de beber Estava Investiste Estava na cadeia A visitaste Estava no hospital Quando é que te vimos? Ah O que fizeste Um destes É mim que fizeste Veja A dignidade De Deus É a dignidade humana Deus está identificado Com uma condição humana E somos julgados Pelo que fazemos Por isso é que não há Religião de olhos fechados Só virados para Deus Que não olha para o lado Vocês sabem isso Muito bem Até da parábola Do Daquilo que chamam Samaritano Bom Samaritano Não é um Samaritano qualquer Só podiam fazer as neiras Eram heréticos E esse é que Olhou para o lado Se a sabote E o levita Lá iam fixo Lá para o tempo Não viram nada Então É isto No plano religioso Cristão O encontro com Deus Dá-se no encontro Com os seres humanos A dignidade divina A dignidade divina Do ser humano É aqui Que ela se revela O canto Tinha-se contentado Com esta ideia O ser humano Não tem preço Tem dignidade Mas agora Como se exerce Esta dignidade Veja E aí A dignidade E aí